Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós finalizaremos a portaria número 475 de 2020 através de questões. Hoje os artigos que subsidiaram então a confecção dessas questões foram do 20 ao 32. E aí nós finalizamos essa portaria e já no próximo vídeo a gente começa uma outra norma importante para o concurso da Câmara Municipal de Uberlândia. Tudo bem? Vamos então para a primeira questãozinha de hoje. Vamos lá então. Questão 21. O servidor público poderá apresentar recurso ao primeiro secretário da Câmara Municipal quanto ao conteúdo de sua avaliação de desempenho no prazo de 5 dias contados da comunicação. Então nós estamos agora, pessoal, falando de recurso. O que vocês acham? É possível que o servidor ele entre com o recurso em virtude dessa situação? Então veja, nós estamos falando quanto ao conteúdo da sua avaliação de desempenho. Essa questão, pessoal, ela tem um problema. Qual que é o problema? O prazo. A gente falou sempre de prazo de 5 dias, né? Mas quando envolver recurso, quando envolver decisão de recurso, o prazo ele vai ser de 10 dias. Então tomar cuidado com isso. É a previsão do artigo número 21 da portaria, tá? Próxima questão. O primeiro secretário da Câmara terá o prazo de 10 dias para decidí-lo. É aquilo que eu falei. Falamos de recurso. Decisão de recurso, 10 dias. Questão número 22 está correta. O artigo 21, parágrafo 2º da portaria, certo? Próxima questão, 23. Decorrido o prazo, sem a interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos que forem interpostos, o resultado final da avaliação de desempenho será publicado através de resolução da Câmara. E aí, certo ou errado? A questão número 23 tem um problema. Qual que é o problema? Essa publicação, ela vai acontecer, mas ela se dará através de portaria e não resolução. Incorreta a questão número 23. O artigo de referência aqui é o 22, tá bom? Próxima questão, número 24. Na contagem dos prazos, será excluído o dia do começo e incluído o dia do final, considerando-se os dias consecutivos. Então, na contagem dos prazos, que nós estamos falando de recurso, de decisão, excluído o dia do começo e incluído o dia do final, considerando-se dias consecutivos, certo ou errado? Questão 24, correta. É o que nos mostra o artigo número 23 da nossa portaria, tá? Além disso, é importante ressaltar que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal na Câmara, tá? Próxima questão, 25. Os casos omissos e peculiaridades não previstos serão analisados pela Comissão de Desenvolvimento Funcional e submetidos à apreciação final da presidência da Câmara Municipal de Uberlândia. Certo ou errado? Quando tiver casos que não estão previstos aqui na portaria, eles são analisados pela Comissão de Desenvolvimento Funcional? Certo. É a previsão do artigo 24, tá? 26. A Comissão de Desenvolvimento Funcional será composta de seis membros, sendo três vereadores, sendo que um será obrigatoriamente o primeiro secretário, que exercerá a atribuição de presidente da comissão, dois servidores efetivos e um servidor ocupante de cargo em comissão, que exercerá a atribuição de relator. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de questão, que fala sobre membros. A Comissão de Desenvolvimento Funcional, ela vai ser composta de cinco membros e não seis. Ah, professor, então qual que é o erro aqui? Na verdade, são dois vereadores, sendo que um será obrigatoriamente o primeiro secretário, tá? Temos dois servidores efetivos? Temos. Temos um servidor ocupante de cargo em comissão? Temos. Então, ao todo, são cinco e não seis. Professor, onde que está isso na portaria? Bom, nós encontraremos essa informação no artigo número 25, tá? Questão 27. A alternância dos membros constituintes da Comissão de Desenvolvimento Funcional verificar-se-á a cada dois anos de participação ou a cada constituição de nova mesa diretora, certo ou errado? Essa alternância dos membros que compõem a comissão será a cada três anos e não dois anos. Boa questão de prova, hein? Onde que está isso na portaria? Está no artigo 26. Então, a cada dois anos, não, a cada três, que nós vamos ter essa alternância. 28. A Comissão de Desenvolvimento Funcional tem a função de analisar, homologar e encaminhar resultados de formulários de avaliação de desempenho para progressão por mérito profissional devidamente preenchidos. Não é só essa função, tem outras também. Por exemplo, no artigo número 27, nós temos que também a responsabilidade dessa comissão quanto à documentação da progressão de qualificação profissional, de documentação referente à progressão por capacitação. Então, não é só quanto aos resultados dos formulários, não. Artigo 27. Mas a questão está correta. 29. O trabalho da Comissão de Desenvolvimento Funcional é relevante e voluntário, sendo vedada qualquer espécie de remuneração aos seus membros. Perfeito. O trabalho é voluntário, sem remuneração. Uma boa questão de prova também. Olha, a questão 29 é artigo 29. Questão número 30. O departamento de recursos humanos ou a Comissão de Desenvolvimento Funcional poderão solicitar a qualquer momento documentação complementar ou ainda realizar diligências a fim de obter mais subsídios para análise e conclusão de processo de progressão por qualificação profissional, mérito profissional ou capacitação profissional. Certo ou errado? Essas documentações complementares podem ser solicitadas pelo Departamento de Recursos Humanos ou Comissão de Desenvolvimento Funcional? Sim, verdadeiro. É o artigo número 31. E assim, pessoal, olha que legal. Nós fechamos a nossa portaria número 475. Tá bom? Nos acompanhe, continue nos acompanhando que agora nós vamos partir para uma nova portaria. E lembrem-se, nós fizemos um curso de questões, 237 questões comentadas em PDF sobre o regimento da Câmara. Se você quiser adquirir o curso, você pode adquirir pelo site eleitoralcombruno.com.br, tá? E esse curso, ele está disponível já integralmente, as 237 questões comentadas em PDF. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. E aí Obrigado.